Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um vídeo aqui no canal. O nosso tema de hoje é quais são os sentimentos reais dessa pessoa por você. Você vai mentalizar a pessoa e vamos saber quais são os pensamentos reais dessa pessoa em relação a você. Opção número 1, a pedra da cor branca. Opção número 2, a pedrinha da cor roxa. Opção número 3, a pedrinha verde. E opção número 4, a pedrinha da cor preta. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir sintonia, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua, assista o outro montinho ou participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, ok? Bom, quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Mas antes quero lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom, pessoal? Quero mandar logo para o pessoal de Portugal, França, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Colômbia, pessoal da Suécia, Suíça, Holanda, Camarões, China também, Japão. Todos os lugares tem brasileiros, né, pessoal? Pessoal também dos Estados Unidos participando em massa aqui do canal. Pessoal da Espanha. Muito obrigado a todos vocês e quero mandar um alô para todo mundo aqui do meu país maravilhoso. Nosso querido Brasil, gente. Gratidão a todos vocês. Se gostar do vídeo, deixe o seu like e compartilhe ele, tá? Para que você possa ajudar o canal. É uma troca de energia. À medida que o canal cresce, quem ganha são vocês também, tá, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos aí para a nossa tiragem. Para quem escolheu a opção número 1, a pedrinha da cor branca, quais são os reais sentimentos dessa pessoa em relação a você? Mentaliza a pessoa que você gosta para que possamos saber quais são os reais sentimentos desse ser humano aí em relação a você. Vamos ver, pessoal. Opa, já virou uma carta aqui. Desejo a todos vocês tudo de bom, tudo de melhor, tá bom? Que você possa realmente conseguir seus objetivos. Lembrando, seja positivo para você transformar a sua vida. Vamos ver agora a opção da pedra da cor branca. Quais são os reais sentimentos dessa pessoa em relação a você do número 1. Mentaliza a pessoa, por favor. Para você que escolheu a opção número 1, quais são os reais sentimentos dessa pessoa por você aqui? Bom, aqui eu posso te falar o seguinte. Começamos com a carta Sete de Paus. Sete de Paus fala que essa pessoa é uma pessoa que ela... O sentimento que ela tem por você é um sentimento de amor, um sentimento de desejo, entendeu? E esse desejo, esse amor que vão fazer essas pessoas, essa pessoa tomar coragem, tá? Para poder realmente te surpreender. Essa pessoa, ela tem a pretensão de tomar uma posição sobre a situação de vocês, tá? Essa pessoa aqui, ela vai usar a sabedoria. Para muitos de vocês, essa pessoa estava parada porque ela vinha planejando alguma coisa para poder resolver a questão de vocês. Para muitos de vocês, houve uma finalização aí e essa pessoa vinha buscando sabedoria para poder agir, tá? Essa pessoa aqui tem sim sentimento por você, gosta de você, te deseja. É uma pessoa que ela tem já uma admiração por você. A sua essência para essa pessoa representa muito. E essa pessoa longe de você, ela não está bem, ela está triste, tá? E ela quer sim mudar essa situação. Esse encerramento, essa separação, esse afastamento, para muitos já duram bastante tempo. Para outras pessoas, nem tanto tempo assim. Porém, a dor é muito grande. E essa pessoa, ela acredita que já está na hora de resolver essa questão, tá? E movida por esse sentimento que ela tem por você, Eu vejo ela se movimentando, acreditando também que você tem sentimentos por ela, tá? Ela vai agir para poder realmente deixar todos os problemas para trás. Ela não vai desistir, ela vai tirar a mágoa do coração, ou vai tentar corrigir uma mágoa que você possa ter dela, para que vocês possam ter ainda um caminho a ser seguido. Essa pessoa tem um sentimento verdadeiro por você. Essa pessoa te deseja, tem uma paixão muito forte. Essa pessoa não quer mais um relacionamento desigual. Movida pela sabedoria dela e pela atração física, ela vai se demonstrar para você que ainda tem vontade de ficar com você. Vai demonstrar para você a química que ela tem por você. E vai demonstrar que você também ainda tem uma atração por ela. Essa pessoa vai tentar, assim, corrigir algum tipo de erro que possa ter cometido com você. As de espadas falam que você vai ter um início com essa pessoa, tá? Depois de uma conversa. Essa pessoa vai tomar uma atitude para ter uma conversa com você, para poder ter esclarecimento, tá bom, gente? Em vez de que essa pessoa vai agir com honestidade, vai agir com sabedoria para tentar trazer uma resolução. desse fato. Mas o real sentimento que essa pessoa tem por você hoje é uma paixão, é vontade de estar junto, vontade de resolver as coisas entre vocês. Essa pessoa quer agir realmente com ética, com honestidade, tá, gente? Aqui existe amor, tá? Existe aí um sentimento de carinho, existe um sentimento de paixão muito grande. E essa pessoa não vai medir esforço para poder estar com você. Demorou, mas essa pessoa caiu na real. Essa energia também, né, de renovação está muito grande na vida dessa pessoa e também na sua vida. Essa pessoa tem total pretensão de corrigir os erros do passado para poder seguir adiante com você. E o real sentimento que ela tem por você é amor, paixão, carinho, desejo. E ela também acordou para a realidade. Ela sabe que errou e sabe que pode corrigir. Errou que ela pode ter sido omissa ou omisso com você, não ter te valorizado no momento que esteve junto. Mas o que mais vale é que agora essa pessoa realmente acredita que ainda há tempo de sanar esses problemas aí e poder trazer uma resolução. Então não se engane, não é impressão sua. Essa pessoa ainda gosta de você. Errou por não ter demonstrado, mas eu vejo ela querendo corrigir. Tem muita teimosia nesse relacionamento aqui. Mas agora vai chegar a hora da grande virada. Vai chegar a hora de vocês darem uma resolução para esses problemas aí que vinham afetando aí a vida de vocês aí, tá? Vêm momentos benéficos, vêm coisas boas aí no caminho de vocês. Pode esperar que a espiritualidade está trabalhando para realmente trazer para vocês uma resolução em relação a essa pessoa aqui, tá? Essa pessoa aqui está gostando de você e vai se entregar. Se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção de Eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá? A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. O WhatsApp está na descrição do vídeo. Coloque o seu nome na corrente de oração. Hoje a corrente de oração vai ser feita com a energia do Sr. José Pilindra, tá? Então deixe o seu nome, deixe o nome da pessoa que você gosta. Deixe os seus objetivos aí. Peça com carinho, com respeito, com amor. Que o seu Zé, ele realmente, ele vai te ajudar na sua questão, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Quero lembrar vocês também da nossa promoção das 5 perguntinhas. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia das 9 horas, 19 horas, tá bom? De segunda a sábado. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo. Opção número 2 é a pedrinha da ametista, a pedrinha da cor roxa, tá pessoal? Na verdade é a cor do meu cigano e água, tá? Bom, vamos ver quais são os reais sentimentos dessa pessoa em relação a você. Muita gente bonita no canal, muita gente legal participando, e eu só tenho gratidão por isso, tá gente? Um beijo a todos vocês. Pensem bem antes de fazer besteira. Bote a consciência aí, acredite em você, se ame primeiro, que você vai abrir as portas de todas... de todas as prosperidades para você. Realmente é o que eu desejo, tá gente? E acredito plenamente nisso. Opção número 2, a pedrinha da cor roxa. Vamos ver aqui quais são os reais sentimentos dessa pessoa em relação a você. Canal Enigma do Oriente. Salve toda a espiritualidade. Salve a força do seu Zé, da mesa. Pedrinha roxa. Qual o real sentimento dessa pessoa em relação a você? Mentaliza, mentaliza a pessoa. Traz energia a essa pessoa. Ontem teve uma menina que comentou que minha voz é parecida com a voz do Rafael Zulu. Rafael Zulu também aqui de Niterói, tá? Gente boa. Família, família muito legal. Família Zulu, família muito maneiro. Pessoal do bem mesmo. A Juliana também, Juliana Paz também é daqui. Tá sempre aqui em São Francisco, irmão dela. Comendo a empadinha, na Mó Semplicidade. O povo de Niterói é um povo feliz, né? Bom, vamos, vamos, vamos agora para a nossa tiragem. Quero mandar alô pro Tiaguinho. É, o cantor Tiaguinho. Tiaguinho tá sempre ligado aqui também. Tiaguinho, que pra quem não sabe também, tem ligação com o Rafael Zulu, né? Rafael Zulu trabalha aí com o Tiago. Gratidão a todos vocês aí que fazem da música brasileira esse grande sucesso. Alô, Tiaguinho, beijo no coração. Alô, Rafael Zulu. Aquele beijo. Bom, opção número 2 é a pedrinha da cor roxa, tá, pessoal? Vamos aqui, vamos ver agora quais são os reais sentimentos dessa pessoa em relação a você. Bom, essa pessoa aqui, gente, ela realmente te deseja bastante. Vai te mandar algum tipo de mensagem, vai te dar algum tipo de notícia. Por quê? Porque essa pessoa, ela quer realmente aproveitar o momento, te fazer um convite para criar uma oportunidade para que vocês possam ter alegria juntos, tá? Essa pessoa quer trazer uma leveza para vocês e quer que essa amizade passe para um outro nível, para quem for amigo. Para quem já teve algum tipo de relacionamento, essa pessoa quer resgatar o relacionamento de vocês. Para quem está conhecendo, é uma amizade que vai virar um romance, sim. E essa pessoa já está tendo um sentimento de paixão, o desejo já está lá em cima, tá? Desejo realmente há. Essa pessoa tem um desejo por você. E vem um convite aí, onde vocês vão realmente ficar surpresos, tá? Essa pessoa estava um pouquinho parada, porque ela estava indecisa. Se ela dava uma oportunidade para vocês, arriscaria ou não. Agora ela vai sair dessa paradez aí, dessa indecisão, e vai sim permitir que vocês possam ter uma oportunidade, tá? Veja essa pessoa se aventurando. Essa pessoa aqui, ela fez uma reavaliação e está vendo que vale a pena arriscar, entendeu? Por isso que eu falo, para quem já teve relacionamento, haverá o renascimento. Para quem nunca teve nada e está conhecendo, haverá uma possibilidade de você ter uma amizade colorida ou até um romance com essa pessoa. Por quê? Eu vejo vocês terem encontros, eu vejo ocasiões inesperadas, realmente fazendo vocês ficarem juntos. E para quem já teve alguma coisa, há possibilidade de volta nesse relacionamento de vocês. Até porque vocês têm uma energia de outras vidas, tá? Vocês estão ligados, estão conectados. Falo para vocês que o melhor para vocês ainda está por vir. Essa pessoa tem um sentimento por você de admiração, de desejo. E essa pessoa, para quem já teve alguma coisa, a paixão ainda continua. E para quem está conhecendo, essa pessoa está se apaixonando por você, sim. Ela já faz planos, tem muito desejo aqui. E haverá uma harmonia para vocês, tá? Vem aí o momento de plenitude, vem o momento aí de emoções fortes. É. E grande possibilidade de relacionamento. Muito, muito legal. Essa pessoa entende que vale a pena lutar por você. Independente da situação, essa pessoa vê com bons olhos a opção de lutar por você. E vejo ela se arriscando completamente nisso, tá? Essa pessoa aqui, ela vai lutar por você. Por quê? Porque a vida dela não vinha muito positivo na área amorosa. E agora ela vai tirar qualquer tipo de barreiras que possa estar atrapalhando os caminhos amorosos dela. Se for alguém do passado que está perturbando, ela vai tirar. Se for alguma outra situação que atrapalhe ela de tentar viver o relacionamento, ela vai tirar, entendeu? Ela vai arriscar. Independente da situação, entendeu? Se você já teve alguma coisa com ela, ela realmente vai deixar tudo para trás e vai arriscar, entendeu? E para quem está conhecendo, essa pessoa não vai deixar ninguém atrapalhar. Muito bom isso, né? E aqui eu vejo na carta sete de paus que essa pessoa, como eu falei, está com coragem, está determinada ou determinado a acreditar na possibilidade de vocês terem esse relacionamento. tá bom? Ela já planeja isso. Vai usar a sabedoria para ter esses momentos com você aí, de poder se jogar nessa relação. E aqui, gente, para quem está conhecendo, total possibilidade de virar um relacionamento. Tá bom? Simples assim. E para quem quer uma reconciliação, essa pessoa já vê isso com bons olhos e veja que isso ela o fará, tá bom? Então, desde já, agradeça a energia da mesa, que é a energia do seu José Pilintra. Os sentimentos dessa pessoa por você são um sentimento de paixão, tesão, desejo e vontade de estar juntos. E um sentimento, realmente, de largar tudo para trás e vivenciar esse momento com você sem pensar muito. Que gostosa essa energia, né, pessoal? Foi a energia da pedra roxa, da metista. Se você acha que não tem nada a ver com você, assista o outro montinho ou participe da nossa promoção, gente. Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, tá? A resposta é dada no mesmo dia, das 9h às 19h, tá? De segunda a sábado. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? A energia da mesa do seu José Pilintra. Então, deixe o seu nome para a corrente de oração, coloque os seus pedidos, coloque os seus desejos, coloque com fé, escreva com fé, materialize o que você quer quando estiver escrevendo, que a espiritualidade, através do seu José Pilintra, vai concretizar. Eu acredito plenamente no que eu estou te falando, tá bom? Salve, seu José Pilintra! A energia número 3 é da pedrinha Jade, é da pedrinha da cor verde, tá, gente? Então, você coloca aí na sua mente o seguinte, seja positivo, seja positiva, acredite no que você quer e que você vai materializar, tá bom? Quais os reais sentimentos dessa pessoa em relação a você? Pode ser a pessoa que você está conhecendo ou a pessoa que você já conhece ou até mesmo um ex-amor. Mentaliza aí e vamos ver na opção 3 a pedrinha da cor verde. Quais são os reais sentimentos dessa pessoa em relação a você? canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu like é importante, é uma troca de energia, então colabora aí com o nosso canal também. Você ajuda muito dando like, tá bom? Qual são os reais sentimentos dessa pessoa em relação a você? Mentaliza, por favor. Traz a energia desse ser humano pra cá, gente. Vamos ver? canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Vamos lá? Pra você que escolheu a opção número 3 da pedrinha da cor verde, qual o real sentimento dessa pessoa aqui por você? Bom, essa pessoa aqui, ela tinha que fazer uma escolha, né? Essa pessoa aqui, ela hoje, hoje, ela está triste, sem saber o que faz, tá? Mas eu vejo que ela vai fazer uma escolha pra sair desse sofrimento. E quando o sentimento dela, quando ela pensa em você, o sentimento dela por você, é simplesmente um sentimento de amor pra quem já teve alguma coisa, pra quem não teve nada, o sentimento dessa pessoa aqui, é um sentimento de um novo amor. Ela acredita que você possa ser um novo amor na vida dela. Por quê? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela adora a forma que você se dedica a ela, ela adora a forma que você... Primeiro eu vou falar pra quem está conhecendo, pra ficar mais fácil, tá? Essa pessoa aqui, ela adora a forma que você se dedica a ela, ela adora a forma que você traz alegria pra vida dela. E com isso, você está projetando nessa pessoa aqui a possibilidade de você ser um novo amor da vida dela. Essa pessoa vem sonhando com você, vem acreditando que vai ter um sentimento compartilhado com você. E isso traz pra essa pessoa uma energia de mudança muito grande. Essa pessoa hoje, ela acredita na possibilidade de você já estar apaixonado por ela ou por ele. Então, isso faz muito bem pra essa pessoa, entendeu? Essa pessoa aqui acredita que pode ter encontrado o grande amor da vida dela. então hoje, hoje, essa pessoa, você traz pra ela uma energia de felicidade, entendeu? O sentimento dela pra você é um sentimento de alegria, um sentimento de uma impressão que está reencontrando alguém. Ela acredita que você já se conheceu de outras vidas, você traz felicidade pra ela. Então, essa pessoa hoje, ela pensa em ter um compromisso com você. O sentimento que você traz pra ela é um sentimento de felicidade, de plenitude, é um sentimento de realização na área amorosa. É uma pessoa que hoje, depois que te conheceu, você traz pra ela um sentimento de equilíbrio, um sentimento de relacionamento, relacionamento honesto, relacionamento... Relacionamento não quer dizer que vocês estão tendo alguma coisa, tá, gente? Relacionamento é o fato de vocês estarem conversando, estarem se conhecendo. Então, você traz pra essa pessoa um equilíbrio, que você traz pra essa pessoa uma impressão que vocês se conhecem de outras vidas, porque justamente isso ocorre, tá? Então, essa pessoa te vê como uma pessoa honesta, te vê como uma pessoa mágica, essa pessoa te vê como uma pessoa maravilhosa, e ela acredita que o melhor pra vocês ainda está por vir. Essa pessoa que hoje já tem um apego a você, gosta muito da sua energia, ela tem ciúmes de você e tem muito desejo também. e na carta sete de copas eu posso falar que essa pessoa já projeta realmente ter um envolvimento emocional com você. Essa pessoa não quer saber de mais ninguém, ela quer se dedicar a você, pra você que está conhecendo alguém. Pra você que já conhece essa pessoa, já teve alguma coisa com essa pessoa, agora eu vou fazer a sua leitura, pra ficar mais fácil. Essa pessoa aqui tem medo de te perder, está triste longe de você, achando que realmente te perdeu de vez. Ela tem um remorso e pretende sim correr atrás do prejuízo. Ela pretende demonstrar amor, ela pretende reconquistar você, ela pretende se dedicar a você, se dedicar à história de vocês. Por mais que possa estar muito tempo longe, essa pessoa volta agora. Volta tentando resgatar a família, resgatar você. Por quê? Caiu a ficha que essa pessoa te ama e ela não conseguiu encontrar ninguém melhor que você. E essa pessoa hoje está muito ligada a você ainda, a sua energia ainda está ligada a ela. Por quê? Vocês têm um relacionamento carme, vocês têm uma energia de outras vidas e essa pessoa hoje começa a sentir a sua falta ainda mais. E ela acredita que pode resgatar isso, que o melhor pra vocês ainda está por vir. Ela acredita ainda que vocês podem vivenciar um romance, vocês podem ter ainda um resgate pra poder salvar o relacionamento de vocês. Se a pessoa tem muita paixão por você, tem muito desejo ainda e quer realmente resgatar esse ciclo aí. A carta do diabo fala também que vocês podem estar fazendo algum tipo de feitiço, orações ou reza pra essa pessoa que está dando certo. Se a pessoa hoje está pensando em você com muita força, tem muito apego aí e tem muito desejo sexual e tem muitos ciúmes e vai lutar pra vir atrás de você. Se ela está com alguém, ela vai largar essa pessoa e volta pra você, tá bom? É a energia da mesa. Esses são os sentimentos reais dessa pessoa hoje por você. Essa foi a opção da pedrinha número 3, tá? E essa é a energia da mesa do Senhor José Pilitra. Então coloque o seu nome para a corrente de oração para que o Senhor José Pilitra abençoe a sua vida, abra os seus caminhos e concretize todos os seus objetivos. Eu acredito na força do Senhor José Pilitra. Bom, essa foi a opção número 3, vamos agora pra opção número 4, gente. Se eu fechar os olhos já era, nossa, a energia é muito forte. A opção número 4 é a pedrinha da cor preta. Quais são os reais sentimentos dessa pessoa por você? lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua, tá? Adapte a situação. Deixa eu acertar aqui que a carta caiu. Vou beber a minha água e vou fazer a leitura pra vocês do número 4. Bom, pra vocês do número 4, deixa eu ver aqui. Caiu uma carta no chão? Vamos ver qual é. É uma carta 7 de copas. 7 de copas fala de oportunidades aí, tá? Envolvimentos emocionais chegando pra vocês aí. É, recadinho extra. Deixa eu beber minha água. Pronto. E agora vamos aqui pra opção número 4. Pedrinha da cor preta. Bom, pessoal, participe da nossa promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá? A resposta é dada de 9 horas às 19 horas de segunda a sábado, tá bom? É. A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo. E quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente. Salve, senhor José Pelintra. Vamos ver aqui a opção da pedra preta. É. Vamos ver aqui se essa pessoa, quais são os sentimentos reais dessa pessoa em relação a você. É a energia da mesa do seu José Pelintra, tá? É. Sentiu energia, né? Entendeu? Vamos ver aqui. quais são os reais sentimentos dessa pessoa por você. Bom, pra você que escolheu aqui a opção da pedrinha da cor preta, vamos começar a nossa leitura. Bom, essa pessoa aqui, na carta da temperança, é uma pessoa que ela adora a sua amizade, gente. Essa pessoa gosta do carinho e atenção que você dá, tá? Em vez dessa pessoa querendo renovar a vida dela, em vez de uma energia aqui de flexibilidade e de equilíbrio, tá? Essa pessoa aqui que você trouxe para a mesa de jogo, independente da sua situação, essa pessoa, ela quer equilibrar as coisas entre vocês ainda, tá? Já estava levando um tempinho para isso acontecer e agora vai acontecer. Haverá uma conversa entre vocês que vai trazer para vocês uma grande virada da situação de vocês. Pra quem não está junto, você vai ficar junto com essa pessoa. Pra quem está brigado, haverá uma reconciliação. Pra quem está bloqueado, haverá um desbloqueio. Depois de uma conversa que vocês vão ter, eu vejo vocês indo para um outro nível. Essa pessoa gosta de você, sim. Provavelmente, vocês têm uma relação assim de outras vidas, tá? Eu vejo que essa pessoa, quando não está com você, essa pessoa fica muito triste, tá? O sentimento que ela tem, o sentimento de tristeza, o sentimento que ela tem que, ela tem medo de te perder. Então, o sentimento, ela fica com o sentimento de, com medo de perder você, com medo de que esse afastamento realmente possa ficar por mais tempo, com medo de não aproveitar essa chance de você ficar com outra pessoa. Adapte a sua situação. Mas a real mensagem aqui é que o sentimento dessa pessoa por você é um sentimento de desejo, é um sentimento de paixão, é um sentimento forte, de envolvimento sério. É o que essa pessoa deseja. Pra ter esse relacionamento com você, ela quer você de qualquer maneira. Pode ser da forma de amante, da forma de amigo, da forma exade colorida, relacionamento sério, ela quer tudo com você. Sabe por quê? A sua essência é uma essência que faz essa pessoa ficar doida. E ela não consegue ficar longe de você. são várias situações aqui, são várias energias. Mas hoje o sentimento dessa pessoa é de ter um relacionamento com você. Seja da forma que você quiser, exatamente. Você que vai conduzir esse relacionamento da forma que você quiser. Quem foi casado, quer reconciliação, você vai ter. Quem quer amizade colorida, vai ter amizade colorida. Quem quer relacionamento sério, vai ter relacionamento sério. Essa pessoa tem uma paixão por você muito forte. Existe desejo, vai ter convite aqui para vocês saírem, tá? As de paus falam que vai ter inícios ou reinícios de relacionamento aqui. Vai ter aliança no dedo aqui para quem quer compromisso sério e vai ter momentos para quem quer ter momentos sérios, tá? Momentos aí gostosos. Essa pessoa já planeja agir, ela já planeja assim vir até você para poder colocar os planos dela em prática, tá gente? aqui haverá uma conversa e depois dessa conversa as coisas vão esquentar. Para quem está muito tempo sem contato, haverá o contato aí nos próximos dias, tá bom? Volta no canal para deixar aí os seus comentários, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu nome, coloque os seus pedidos aqui para que o seu José Pelintra abençoe a sua vida hoje, amanhã e sempre. Beijo no coração de todos. Canal Enigma do Oriente, Simplesmente um canal diferente dos outros.